E aí pessoas, beleza? E esse é um vídeo de divulgação de canais aqui do canal Jogos Perdidos. E hoje a gente vai divulgar um canal chamado Barbeiragem em Poços de Caldas. Conheci essa pessoa, o dono do canal hoje e eu andei olhando um pouco o conteúdo do canal dele. Eu gostei demais. Eu perguntei para ele se ele divulgasse o canal dele. Ele aceitou. E agora estamos aí divulgando o canal dele aqui. Eu achei o conteúdo dele muito interessante, cara, porque é um canal de motovlogs. Acho que é isso, motofilmadores, né? E eu achei muito interessante. Tem vários vídeos aqui. E é um canal que está aí desde 2008, né? Tem quase oito anos. E tem diversos vídeos aqui. Tem vídeos de sorteio. Tem vídeo de encontro aqui com o pessoal. Tem vídeo falando sobre alguns temas aí, alguns temas sociais. Vamos ler um pouco do sobre dele aqui. Aqui na descrição. Ele está desde 24 de março de 2008. É quase oito anos, mais ou menos. Canal criado para registrar a rotina do trânsito da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Inspirado nos motofilmadores de São Paulo e de outras cidades. Tiozão da Hornet, Fabinho da Hornet, Tudacel, Eduardo Castro, Motovlog Cachorro, Eric 99 e etc. O objetivo não é denegrir e sim informar. Gostei muito desse canal aqui. O dono do canal está de parabéns aqui. Separei alguns vídeos aqui. Um vídeo aqui que tem uma treta aqui rolando aqui. E ele pegou certinho. Você que está jogando cara pra cima de mim. Você fica ameaçando o rapaz com essa voz? Você é homem rapaz. Você que está jogando cara pra cima de mim. Você me conta para atender também. Você jogou cara pra cima de mim. Eu não joguei. Você jogou. Você jogou sim. Você jogou. Você jogou. Você que tem que ser homem. Aqui é ser humano. Aqui é ser humano. Aqui é ser humano rapaz. Você não tem nada que ficar jogando o carro pra cima dos outros não Você faz isso que você tá aí dentro dessa cápsula aí Tá? Então vai, passa Sua placa tá anotada Aí um pedacinho do vídeo aqui Uma discussão aqui de trânsito O cara jogou o carro pra cima da moto Isso aí não se faz, né? Pessoas aí que não respeitam a sinalização Acham que é dono da pista E acaba tomando atitudes aí Que pode prejudicar o pessoal aí que vira em moto E esse é um dos temas aqui Esse canal aqui Eu parabenizo o dono do canal Tá fazendo esse trabalho aqui E sirvo de inspiração pra pessoas aí Que tem uma sua moto aí Que tem uma câmera também E pode tá fazendo o vlog E esse foi mais um vídeo de divulgação de canais Se você quiser que a gente divulgue o seu canal É só for na parte de discussão do nosso canal Discussão, vai lá Pede pra gente, a gente divulga Rapidinho Se inscreve no nosso canal também Se inscreve no canal Barbeiragem em postos de causas também Eu convido você a se inscrever nesse canal Tem um conteúdo bacana E eu te garanto Que você não vai se arrepender Ok? Então o vídeo vai ficando por aqui Falou E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho